Igreja Universal deve pagar multa de mais de 23 milhões de reais por demolir casarões históricos, confirma a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A condenação foi devido à derrubada de três casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para a construção de estacionamentos para os frequentadores da igreja. Na ação civil pública que deu origem à condenação, o Ministério Público apontou que os imóveis foram destruídos em 2005 e, na época, os casarões já eram protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. O tombamento integral foi confirmado posteriormente pelos órgãos de preservação histórica e cultural de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça mineiro reconheceu que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público e condenou a Igreja Universal ao pagamento de mais de 23 milhões de reais por danos patrimoniais e morais coletivos. O ministro Sérgio Cuquina, relator do caso, concordou monocraticamente com a condenação e agora a primeira turma confirmou a decisão dele, entendendo que o processo de tombamento já estava em curso no momento das demolições. Assim, foram afastadas as alegações apresentadas pela Igreja, como a suposta falta de intimação quanto ao laudo técnico do Ministério Público de Minas Gerais, que embasou parte do valor da indenização imposta.